E lembrando assim né, o Ramon nem sabia se ia competir, tava com o problema do visto, perdeu o voo, chegou a atrasar, então esse não foi o 100% dele, esse ano vai ser bom, o que você acha Tiano? Top 2, 2? Sim, eu acho Top 2, 3, e eu até queria, mostra aí o Instagram do Ralf Dizel também, o Ralf Dizel pessoal, esquece tá, o Ralf Dizel pessoal, ele acho que é mais novo que o Ramon, Eu falei esses dias sobre o, tem a mesma idade do Ramon, é mais novo que o Ramon, é poucos dias né, é pouco assim, acho que é, não é ele e o, E o Wurz ainda é bem mais novo, é o Wurz é criança, eu falei esses dias pra galera que o, O cara que tá sobrando desse Top 5 é o Breon, que o Chris Bamster, ele tava sentindo sim a pressão dos braços do Ramon, Ele tava trabalhando muito, que eu acho que ele vai chegar dobrado esse ano, e a galera desacreditou, Aí eu fui no meu vídeo e mostrei quantas postagens ele tem feito de braço, ó, é aquela do Tríceps é nova, já foi depois, Conta só, essa postagem de braço, ele vai vir dobrado esse ano. Ele tinha peso pra vir dobrado? Cara, todo ano ele cresce, se você pegar o Olimpia de 2017, ele tinha uma altura, hoje é outra, porque o Olimpia informa a altura do cara, entendeu? Então assim, eu não sei o que ele fez né, pra crescer tipo 4, 5 centímetros, 6, sei lá. Caraca, é mano, muito. Aí já sai, sim. Sim, basta você pegar a apresentação do Olimpia do ano 2017, se eu não me engano, e compara com a de agora, a altura de agora, ele cresceu e muito. Fecha aqui a publicação, só pra o pessoal ver quantas ele tem feito, ó. Aí pra contar quantas é de braço, ó, a primeira é de braço, aquelas duas, aqui três, pode descer, ó. É de lado também? Aí eu nem considero o braço, pode descer mais. Você não achou meio estranho o formato do braço dele não, cara? O antebraço não acompanha um pouco, parece. Estranho, né? Olha a foto dele na frente do espelho ali, ó. Sobe um pouquinho, ó. Essa aí, essa aí. Olha o espelho aí, é um formato meio estranho, né, cara? Eu acho que o antebraço não... Eu não vou falar nada aqui, porque eu não faço de ninguém. Mas... Não, mas o antebraço não tá acompanhando, nesse ângulo, né? Mas o filho da puta, mano, posando na pose é... E ele tem uma genética surreal, velho. Ele consegue mudar. Ah, por exemplo, assim, ó, meio que ele vem com o ombro de um jeito, aí depois ele já vem com o ombro... Se era um ponto fraco do nada, ele consegue corrigir. Então, se você for ver, ó, de pouco tempo pra cá, ele fez, tipo, dez postagens só de braço. Sim. Pra mostrar que pra galera... Tô fazendo, filho. Não vem com o braço, não, porque vai tá... Tá tudo orado. Entendeu? É o Bruno Santos também. Isso. Não vem, não vem. Então, você pode contar, você vai ter um... Você vai ter, no máximo, três postagens de outros músculos. E você tem oito de braço. E não é o ponto forte dele, entendeu? Não, não. O ponto fraco é isso. Era mais criticado. Então, se ele tá apostando constantemente... É, ele tá, tipo assim, irmão, tá vendo? Meu ponto fraco. Tá aqui, ó. Tô aqui, pode vir. Pode vir. Pode vir, Dino. Ele falou esses dias aí, né, que... Os caras estavam falando assim, que pra eles é comum pro Brasil, normalmente o brasileiro já leva um pouco pro outro lado. Os caras falaram assim, ah, o que você precisaria comer, quem você precisaria comer pra vencer alguma coisa assim. Ele falou, eles teriam que me comer, acho que era da dieta, pra eles ganharem de mim. Tipo assim. Ela é foda, velho. Por isso que ele é aquele. O Nick Walker chama os caras de shape de merda. O Nick Walker é da... Eu sou fã do Nick Walker número um, velho, que o Nick Walker é desbocado, velho. Ele e o Blessing puxaram a fã na treta, né? Que engraçado. A treta tava pra caramba. Era um alfinetando o outro. Aí chegou no dia o Nick... Tá vendo? Ele falou pro Liviro pro Rudebo assim, ó. Eu sou... Eu vou ganhar o Olimpa antes de ele subir, né? Que eu sou o cara mais bonito depois do Jay Cutler. Orra! O que vocês acham do desdém do Sebum com o Ramon e reconhecimento do Urs pelo Sebum como futuro sucessor da Classic? Vocês viram a declaração do Urs que o Ramon é um mini bodybuilder? Não, não tinha visto. Do Urs ou do Sebum que é um mini bodybuilder? Ele escreveu o Urs. Vocês viram a declaração do Urs que o Ramon é um mini bodybuilder? Eu acho que o pessoal se dói muito no Brasil, muito dodói. É, eu não vejo como um desdém, não. Eu vejo assim, se há esse desdém, a culpa é do fã. Porque às vezes os caras querem ir lá... Interpreta demais, quer interpretar muito. Não, e quer... Por exemplo, o Sebum faz uma postagem, os caras vão lá e o Ramon vai engolir a gente de ninho. E assim, mais atrapalha o Ramon do que ajuda, na minha opinião. Entendeu? Porque aí o cara cria ranço. Talvez seja isso. Eu acho que o Sebum vê o Urs como sucessor dele pela idade. Ah, acho que não, hein? Pela idade. Não, mas é pela idade. Ele prefere o Sebum. Não, porque assim, o Ramon tem praticamente a mesma idade do Sebum. Então, naturalmente que assim, o Sebum vai ficar lá reinando, pá, barará, barará. Aí quando ele é meio que foda-se, é perdurar as chuteiras. Mas com potencial é o Urso. É, mas eu acho que o Ramon não vai esperar ele aposentar. Eu acho que ele vai chegar na hora que ele... Não, eu também acho que o Dino, o Dino também tem chance. O Dino é o cara do top 5 ali que ele tem um shape único. Tem um conjunto de braços único. O Dino tem um pacote único. Entendeu? Só que o Urs é muito... É tipo, é mais novo, né, cara? Então o Sebum já, tipo assim, deve olhar o Urs com outros olhos. Tipo assim, porra, é um moleque novo que já tá aqui... Eu já acho que ele vê uma certa ameaça. Não, ameaça no Steven, ah, eu posso perder pra esse cara. Mas ele sabe que se ele brincar, o Ramon passa. E ele vê essas questões de tanto comentário, tanto questionamento, que realmente a gente questiona e marca ele mesmo. Sim, sim, sim. E ele meio que, o Urs também é um cara de muito potencial. Só que não tem esse, até, hate contra o Sebum vindo do Urs. Então ele acaba falando, entendeu? Tipo assim, o Rony também falou que o próximo depois dele era o Victor Martinez. É. Entendeu? Então assim, você acha que ele não sabia que quem tava batendo ali no calcanhar dele era o Jay? Mas ele não queria dar o braço a torcer que o Jay poderia vencer ele um dia. Eu acho que é a mesma situação, entendeu? Mas o pessoal também tá esquecendo do Rough Diesel, né? Sim. Sim. Rough Diesel. Na Pose. É outra história. É novo também tem a mesmaidade. Todo mundo aí vai competir na menor época. Todo mundo ali tem a mesmaidade, cara. Só o Urs que é um pouco mais novo. O Breon tá saindo, eu acho que, do Top 5. Acho que ele tá abrindo passagem pra outro. Sim, sim. O Breon já é veterano. Já tá na hora já. O Breon já tem 42, se não me engano. É, é por aí. Então assim, acho que o Breon vai sair do Top 5 e vai continuar ali. O Urs, Rough Diesel, Ramon, Sebum e vai ser mais um. Dá uma olhada no... Porque teve gente que falou assim, ah, eu não acredito que o Breon perdeu pro Ramon. Cara, dá uma olhada no vasto lateral dele. Já não tá mais na questão. Já tá apagado, entendeu? Então assim, essas coisas o árbitro olha. Óbvio. E outras caras... O árbitro procura detalhe. E o árbitro já sabe. Já vai naquilo. Já vai naquilo. Não, cara. Olha o detalhe assim, ó. Muito rápido. Tem cara que ele acompanha o fisiculturismo, mas igual a da Ossal do Vitor Lima. Eu falei e aí depois falou, ah, você foi e falou assim, ah, é, realmente. Tem coisa que eu olho e já falo, putz, aquilo ali vai ferrar o cara. Entendeu? Aí até o próprio cara às vezes fala, poxa, mano, eu não tinha percebido que eu tava fazendo isso. Entendeu? Então assim, às vezes o árbitro vê aquele detalhe que eu não vejo. Que a gente aqui não vê. Sim. E aí é onde tá esse diferencial. O pessoal tá falando do Fabian também, que pode vir aí também. Sim, sim, o Fabian, sim. O Fabian é muito bom, cara. Eu só acho ele muito grande, muito alongado. Isso pode atrapalhar ele um pouco. O Fabian é muito bom, cara.